Eu sou moradora de contato, mãe de alunos de contato e servidora de contato. Estou hoje atuando, representando a categoria que hoje é totalmente desvalorizada. Quando nós fizemos estudos e apontamos a queda da valorização do profissional no servidor público, desde a entrada do nosso prefeito, eu venho aqui fazer outro denúncio. A população de contato também vem tendo queda da qualidade do seu atendimento. Os desrespeitos dos usuários, do posto de saúde, das unidades de espaço, onde deveria ter no mínimo os medicamentos de paz. A queda, ela está no valor que o povo tem aqui no centro. Então eu venho aqui fazer a população um alerta. Denuncie, denuncie de todas as formas, todos os povos que afligem diretamente na qualidade de vinda da população de contato. Que da maneira como está nós, nós não podemos aceitar.